Todo mundo vai dançar, essa aqui já explodiu Todo mundo vai dançar, essa aqui já explodiu Aumentar o som e agora sentar no Bill Se você não sabe, essa aqui é a mulher do Bill Ela vai te ensinar a sentar no Bill Ela vai te ensinar a sentar no Bill Bill, Bill, Bill Bill sentar no Bill Bill Kikano Bill, Bill, Bill Bill sentar no Bill E aí, e aí, e aí, e aí, DJ, DJ, DJ lendo VIP Solta, 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 botaria porra É olhando VIP, é olhando VIP, é olhando VIP Todo mundo vai dançar, essa aqui já explodiu Todo mundo vai dançar, essa aqui já explodiu Aumentar o som e agora sentar no Bill Aumentar o som e agora sentar no Bill Bill senta no Bill Bill quica no Bill Bill senta no Bill Se você não sabe, essa aqui é a mulher do Bill Se você não sabe, essa aqui é a mulher do Bill Ela vai te ensinar a sentar no Bill Ela vai te ensinar a sentar no Bill Bill senta no Bill Bill quica no Bill Bill senta no Bill 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 Para mim Bill 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 Legenda Adriana Zanotto